A Associação Permaiut Timor-Loroçai, no Permatil, realiza o primeiro congresso nacional onde estabelece a estrutura Permaiut Timor-Loroçai. E na quarta-feira, a Associação Permaiut Timor-Loroçai, a Organização Permacultura, realiza o primeiro congresso nacional onde ele estrutura no Estatuto Permaiut Timor-Loroçai. O fundador Permaiut Timor-Loroçai, atual diretor Permatil, é golemos a firma. Permaiut Timor-Loroçai é um membro mais jovem, muito criado em Lima, capacitado em território otômico, onde ele é o acampamento para a preservação. A Associação Permaiut Timor-Loroçai, em 2008, foi na formação para a juventude, em Lima, recém. Em Lima, 40% quase feto, e depois 70% foi em Sácer, mas na formação, se era ativo, teve esse campo, e a aldeia, e a suco. O secretário do Estado Floresta, Fernandino Vieira da Costa, congratula o serviço Permaiut no Permatil. Durante a ajuda ao governo, o de ralo preserva Samba-Bê, não refloresta Samba-Aihoris. O de ralo preserva Samba-Aihoris. O de ralo preserva Samba-Aihoris, quando há tempo, Samba-Ai, também. Rai, Nenê, e a BNB é suficiente para a Tubele fornecer a comunidade de Sira e a tempo, Bailor-Aihoris. E a oportunidade, Nenê, Presidente da República, José Ramos Horta. A foi em ralo abertura, a atividade, Nenê, declara, Presidente da República, se ralo esforço. O de ralo financiamento, o de ralo preserva Samba-Aihoris, e o de ralo preserva Samba-Aihoris. O de ralo preserva Samba-Aihoris, e o de ralo preserva Samba-Aihoris, e o de ralo preserva Samba-Aihoris. O de ralo preserva Samba-Aihoris, e o de ralo preserva Samba-Aihoris, e o de ralo preserva Samba-Aihoris. E a oportunidade, né? O chefe do Estado mostra a comenda para o permaiut, não permitiu a continuidade do esforço para a preservação para o impacto da comunidade e o tempo do Bailoron Naro. Ezequiel Freitas, Miguel da Costa, RTTL.